Bom, aí pessoal, vocês estão vendo aqui, esse defeito aqui na televisão AOC, é uma TV AOC, hoje a gente vai descobrir o mais defeito aqui, tá? É na TV AOC que usa esses controles aqui, tá vendo? Os controles prateados aqui, então ela é uma TV AOC de LED, né? 43S5295-78G, tá? Vou mostrar aqui para vocês, para vocês decorar aqui o modelo dela aqui, tá vendo? Aqui, ó, uma AOC de LED, né? 43S5295-78G, tá? A gente vai, hoje a gente vai procurar ver esse defeito aqui, vou desligar ela da tomada, vou ligar para vocês verem aqui, ó. Em vez dela aparecer o logotipo da marca AOC e depois abrir, né? Ela é uma TV Smart, né? 43 polegadas, ó. Começou aqui os defeitos, aqui ó, começou no meio, abriu, tá? E vai, e vai. Hoje a gente vai aprender a corrigir sobre esse defeito aí, tá? Da televisãozinha que usa esse controle prateado aqui, tá bom? A gente vai, hoje a gente vai trabalhar sobre essa televisão aqui, tá? Vou abrir ela aqui para a gente começar a mexer nela. Aí pessoal, aqui a TV já está aberta, né? Está aberta aqui. Então nós temos aqui nessa televisão AOC, Nós temos a tela, normal, os barramentos de LEDs. Nós temos aqui a placa fonte e a placa principal, tá? Nós temos aqui a placa TECOM, tá? Placa TECOM. Já vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer, tá? Então vocês podem verificar aqui, né? Já está naquelas equipamentos ali, tá? Então, ó, vocês podem ver aqui, ó. Que aqui a gente temos aqui, Vamos virar ela mais aqui para vocês verem. Nós temos aqui a placa TECOM, né? Placa TECOM e temos a tela e tem uma famosa, Essas plaquinhas que fica aqui, Que vem um cabo, ó. São a famosa placa VECOM, tá? Então são placas VECOM e placa TECOM. Então nós temos aqui o conjunto de placa fonte, Placa principal, Placa TECOM, Cabos flats, né? E VECOM. Poderia explicar para vocês, Primeiro medir isso, Medir se a fonte está ok, Depois verificar se a placa principal está ok, Depois ver se a TECOM está ok, E tal, tal. Mas demoraria muito tempo. Então vamos lá direto ao ponto, Que é essa a intenção desse canal. Então a gente vai trabalhar aqui, Como defeito, como aqui? Eu tenho certeza que aqui está bom, Aqui eu tenho certeza que está bom, A placa TECOM eu tenho certeza que está bom, Então sobrou o que? Sobrou a tela VECOM, né? Que é essas plaquinhas aqui. Então o que a gente vai começar? A gente vai pegar, A gente vai começar a testar, tá? A gente vai pegar um lado, tá? E vai testar, ó. Soltar esse aqui, está vendo? E a gente já vai testar agora a televisão, A gente vai ligar para a gente saber qual lado, Que a gente vai trabalhar nesta placa TECOM aqui, tá? Nesta placa VECOM. Vamos lá, eu vou ligar ela de novo. Vou ligar ela de novo, E vamos virar aqui para vocês verem. Olha lá, vamos esperar ela ligar. Ó, está vendo aqui? Uma parte dela ficou toda escura, E a outra parte ficou com os riscos. Está vendo? Está vendo? Então o que acontece? Se essa placa que eu tirei aqui ficou boa, E aqui ficou, Eu já sei que eu vou trabalhar na VECOM, No cabo flat da VECOM do outro lado. Bom? Então o que vai acontecer? Vou desligar aqui, Vou desligar aqui, E vou, E vou voltar, Essa parte aqui, Falei para vocês, Vou voltar essa parte aqui, Vou voltar, Esse cabo, Essa cabo flat aqui, Desse lado dela, Encaixa devagarinho, A luz não ajuda, É, aí, pronto. E vou soltar, A do meu lado, Esquerdo, De frente para a televisão, Do seu lado esquerdo, Soltei. Agora vamos lá, Vamos ver, Vamos ligar de novo, Vamos ver qual é o comportamento dela aqui. Está vendo aqui? Apareceu. Então, Aquele lado esquerdo, É que a gente vai trabalhar, Tá? Então no lado esquerdo, A gente vai trabalhar, Cabo flat da VECOM, Do lado esquerdo. Tá bom? A gente vai trabalhar aqui agora, Tá? Vai trabalhar, Lembre-se, Tá? TV que usa, Esse controle pratinha, Ele é meio, É meio caído, Aqui nessa lateral. Geralmente todos esses modelos, Da esse problema aí. Bom, Meus amigos, É que tá, Né? É, Eu tava só tentando mostrar o modelo aqui, Mas não sei se vai dar para vocês verem, Tá? Ela é uma OC43, Tá? 43S5295, Barra, 78G, Da OC, Tá? É uma TV Smart. Tirar aqui essa placa, Pra lá, Vou mostrar aqui para os meus amigos, Então, Então, Como a gente tava falando ali, A gente vai trabalhar nessa placa, VECOM, Tá vendo aqui? VECOM, Tá? Então, A gente, Quando tá esse tipo de defeito, Esse defeito é na tela, Então, Aqui, Essa tela aqui, Ela já tá condenada, Tá? Então, Essa tela aqui, O que eu vou fazer? Vou arrumar ela, Para o cliente continuar usando ela, Mais um tempo, Mas ele vai tá ciente, Vou cobrar a sua mão de obra, Né? E ele tá ciente, Que isso aqui, Vai deixar ele na mão, Mais cedo ou mais tarde, Tá? Então, Eu vou fazer para ele, De repente, Terminar esse ano, Né? Mais uns seis meses, Oito meses, Por aí, Depois ele compra outra TV, Tá? Mas essa TV aqui, A tela dela, Tá condenada, Não adianta, Dizer que vai trocar uma teclinha, Você troca aqui, Mas ele troca, Ela super aquece, Depois estraga de novo, Então, Isso aqui é o mais provável, Mais fácil de se fazer, No momento, Quando se trata de tela, É praticamente perda total, A gente faz o possível, Para não fazer isso, Então, Placa fonte, Tá drenando energia boa, Placa principal, Placa principal, Tá boa, Né? Placa tecom, Está aqui, Funcionando certinho, Tá? Aí o que acontece, Eu vou pegar aqui, Trabalhar na placa, Na placa vecom, Tá vendo aqui? Só que eu vou trabalhar, No cabo flat, Que vai na tecom, Mas na verdade, Eu vou trabalhar na vecom, Tá? Placa tecom, Tá aqui, Tá boa, Então eu vou pegar nesse lado, Eu poderia trabalhar, Nesse cantinho aqui também, Então como a gente já sabe, Que é o lado esquerdo, De frente para sua televisão aberta, Virar do tecom para o seu lado, Você vai olhar, A vecom do lado esquerdo, Com aquele defeito que eu te falei, Você faz aquele teste lá, Se não precisa, Você já pode vir direto, Tá? Esse modelo de TV, Que usa, Esse controle aqui, Ó, Você já pode vir direto aqui, Virou de sua frente, Seu lado esquerdo, Pega esse cabo flat, Tá? Então vamos desconectar aqui, Vamos desconectar, Tirar esse cabo aqui, Nós vamos trabalhar nesse cabo aqui, Como eu disse para vocês, Na vecom, Então essa vecom desse lado aqui, Ó, Tá boa, Essa vecom desse lado aqui, Tá ruim, Tá? Então não é placa fonte, Não é placa principal, Não é placa tecom, É placa vecom, Então vamos trabalhar, Como a gente descobriu, Que é desse lado, Como eu expliquei para vocês, Ali no começo, Tá? Então a gente vai trabalhar aqui, Tá? Não esqueça pessoal, De inscrever no nosso canal, Dá um joinha para a gente, Tá bom? Dá um joinha, Para que a gente possa trabalhar melhor para vocês, E dá um like lá, E dá um joinha, E se inscreva no nosso canal, E ativa o sininho, Para sempre ter novidade, Tá? Então nós vamos precisar, Para arrumar isso aqui, Primeiro, Nós vamos precisar de, Uma tesoura, Uma fita isolante, Pode ser uma fita adesiva, Qualquer fita adesiva aí, Fita crepe, Qualquer fita que vocês tiverem aí, Mas eu trabalho com essa aqui, Eu trabalho com essa fita preta aqui, É para mostrar para vocês, Geralmente tem uma branca, Mas acabou, Então eu estou com essa aqui, Então essa fita isolante, Chegou aqui, Vai de manhã, Essa TV, Hoje é sábado, Hoje é sábado cedinho, E aí eu vou, Eu trabalho hoje, Só até meio dia, Então eu vou, Eu vou usar essa fita isolante, Primeiro que fica mais fácil, Para eu mostrar para vocês no vídeo, Tá? Se não precisar de uma fita isolante, A tesoura, Fita isolante, E, Uma caneta, Essa caneta, Por que essa caneta, É a medida certa, Para você tirar, Você vai medir mais ou menos, Aqui ó, Só um pontinho aqui, Tá vendo? Um pontinho da caneta, Como se fosse mais um tanto, De uma caneta dessa, Nesse pontinho aqui, Essa vai ser a nossa metragem, Que a gente vai cortar, Fazer o conserto aqui, Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, Está aqui, A gente precisa de anular, Nesta, Daqui para lá, Do lado, Do seu lado direito, De esquerdo para a direita, Você vai contar, Três vias dessas, Pular três vias, E você vai colocar, A fitinha, Que vai ser cortada, Na largura, Na largura, Desta ponta de caneta, Tá? Já vou cortar para vocês aqui, Então vamos lá, Vamos pegar nossa fita isolante, Tá bom, Pessoal, Já agradecendo, Quem está assistindo o vídeo, Quem é técnico, Parabéns, Já deve saber, Que já deve saber fazer isso, Mas é, Saber sempre é bom, Quiser comentar aí, Fazer crítica construtiva, Me mostra a solução, Né? Eu aceito, Crítica construtiva, Desde que a pessoa pega, E fala assim, Ó, É, Eu não gostei do jeito, Que você fez, É melhor assim, Eu, Maravilha, Né? Tá uma crítica, Você está me explicando, Aonde eu poderia melhorar, Então está aqui, Medir aqui, Tá vendo, Medir a ponta da caneta, Ó, Pontinha da caneta, Ó, Medir a pontinha da caneta, Aqui, Que aí eu sei onde eu vou cortar, Ó, Medir a ponta da caneta, Ó, Pontinha da caneta, Como eu te falei, Você pega assim, Só uma pontinha, E mede lá, Ó, Agora já vou cortar, Tá vendo, Na pontinha da caneta, Eu vou cortar, Ó, Ó lá, Ó, Vai sair o tamanho, Que eu quero, Tá bom, Aqui, Então nós vamos trabalhar, Com esse pedacinho, De fitinha, Da largura, Da ponta da caneta, Lembra, Que eu falei para vocês, Tá, A gente vai trabalhar, E lembrando, As pessoas também, Que não tem conhecimento, De eletrônica, Mas está querendo aprender, Esse tutorial, Aí, Seja bem vinda, Tá, Vocês também, São bem vindos, Vocês fazem aí, Alguma coisinha, Vê se está, Essa época do Brasil, Vê se está, Precisa economizar, Né, Aí, Arruma você mesmo, E, Pode ter certeza, Que também não vai faltar serviço, Para quem é técnico, Né, Então, Todo mundo estamos aí, Então está aqui a fitinha, Né, Cortada, Você lembra, Você lembra que eu falei aqui, Que vocês vão contar, Contar, Dois e três, Tá, Vocês vão contar aqui, Essa, Isso aqui, Um, Dois e três, E vão colocar aqui, A fitinha aqui, Então, Vamos colocar bem aqui, Para a gente fazer o primeiro teste, Está vendo, Coloquei a fitinha, Bem aqui, Vou virar, Ó, Passei a fitinha, Está vendo lá, Ó, Aqui, Está vendo, Agora a gente vai ligar, Para ver se vai dar certo, Tá, Vamos conectar, Conectar o cabinho, Ele dá um, Um certo, Trabalhinho para encaixar, Encaixou certinho, Se vai fechar, Agora a gente vai pegar, E vamos ligar a televisão, Tá, Vamos ligar a TV, Certinho, Agora vamos virar aqui, Para a gente ver se ela já, Já está funcionando, Vamos subir ela aqui, E vamos virar aqui, Para vocês verem aqui, Vamos aqui, Agora vou ligar na tomada, Liguei na tomada, Olha aí, Vamos ver, Ó, Já apareceu assim, Está vendo, Sucesso, Total, Agora vai abrir outra parte ali, Né, Vai abrir ali ó, Sem sinal, A gente vai ligar para a bola, Aí então pessoal, Aí que eu falei, Então é o seguinte, Então você pegou esse modelo de televisão, Do seu lado aqui, Da TV que tem esse, Lado aqui, Chanflado, Aqui que tem esse controle, Prateado, Ou pode ser algum outro modelo, Mas nesse modelo com certeza, Então você, Vira a TECON para o seu lado, A placa, Vira a TV, Com a TECON para o seu lado, Você vai pegar o seu lado esquerdo, O cabo flat, Da VECON, E você vai contar, Um, Duas, Três vias, Pular três vias, E vai colocar aquela fita cortada, Da largurinha, Da pontinha da caneta, Lembra que eu falei para vocês, E vai, Já vai estar solucionado o problema, Então é uma TV, É uma tela que estava condenada, Já teve alguma outra oficina, Já foi condenada, A tela realmente, Acho que os técnicos esqueceram de avisar, Que todo técnico sabe disso aqui, Mas ele esqueceu, Deve ter que avisar o cliente, Aí o cliente trouxe para mim, E falou assim, Quem sabe você resolve, Eu falei assim, Olha, Vou com o tempo, Aí hoje sábado, Hoje eu vou pegar nela para mexer, Então eu sei que ele vai ficar muito feliz, Eu vou passar o orçamento para ele, Mas com certeza vai mandar arrumar, Eu vou cobrar sua mão de obra, E vou explicar certinho, Que não estou trocando peça nenhuma, Eu fiz uma adaptação, Um paliativo na verdade, Então vai durar um bom tempo, Ele vai ficar mais um tempo, Não precisa se endividar agora, Você pode esperar o 13º chegar aí, Para tirar uma TV nova, Então, Aqui está resolvido, Então, Lado esquerdo, Da placa Vcom, Tira o cabo flat, Conta um, Dois, Três, Pula, Coloca a fit do tamanho da caneta, Que eu te falei, Da largura, E está resolvido, Então agora eu vou, Fechar ela, E vou colocar o cabo da televisão, Melhor, Já vou colocar o cabo agora, Para vocês verem aqui, Depois eu fecho ela, E mostra ela funcionando, Vamos aqui, Vamos aqui, Deixa eu pegar aqui, O cabo aqui, Desconectar aqui, Vamos colocar aqui, Uma coisa para funcionar aqui, Vamos ligar a televisão, E vamos ver, Se vai estar funcionando, Meus amigos, Vamos lá, Vamos virar ela, Ó, Já ligou aqui, Ó, A CE, Funcionando, Beleza, Ó, Menino, Já está em funcionamento, Tá, Vamos fechar ela aqui, É,